Ele queria te perguntar daquele grande jogo. É, aquele jogo ficou marcado, né? O jogo da semifinal da Champions. Como é que foi, cara, aquilo pra você? Cara, foi uma coisa muito louca, cara. Aquela história começa um pouco antes, nas quartas de final. No sorteio, a gente tinha passado pelo Borussia Dortmund nas oitavas. E aí, pro sorteio, pras quartas, o Júlio César, o goleiro, que era da seleção e tudo, que ele tava participando do sorteio e ele que tirou a bolinha lá e aí caiu contra o Manchester City. Nas quartas. Pô, o Manchester City, favoritaço, time muito bom. E aí eu mandei mensagem pro Júlio, falei assim, caramba, você ferrou, joga o City. Que mão, Júlio. E aí ele falou assim, fica tranquilo que vocês vão passar. Aí eu falei, pô, beleza, vambora. E aí o primeiro jogo, lá em Londres, a gente ganhou de 1x0 do City. E aí o segundo jogo foi 4x3 pro City. Porém, como a gente fez mais gol fora, tinha essa questão de fazer gol fora, a gente classificou. Só que quando tava 4x3 pra eles, eles fizeram um gol. Eu tinha saído já do jogo, tava no banco. Eles fizeram um gol praticamente no finalzinho, no último minuto. Eles fizeram um gol. E aí ia eliminar a gente, né? Aí eu comecei, aí eu abaixei e comecei a chorar aqui assim de tristeza. Falei, caramba, meu Deus, faltava tão pouco. Faltava, pô, 2 minutos pra acabar o jogo. E aí eu chorando. Aí quando eu levanto assim, eu olho pro telão. Tá lá no VAR. Analisando o VAR, possível impedimento. Já entrou em oração aqui. Nossa, já. E aí apareceu lá, goa no lado. Nossa. Aí eu já continuei chorando, só que aí... Choro de alegria. E aí, enfim, acabou o jogo, a gente classificou pra semi. Eu falei assim, a gente vai classificar pra final. Falei, Deus não deixou a gente passar nas quartas dessa maneira pra perder na semifinal. E aí chegou na semifinal, primeiro jogo... E o Ajax era a sensação do campeonato. Tinha massa. Tinha massa. Eles tinham eliminado o Juventus, Real Madrid. E aí, pô, tinha massa a sensação. E a gente, até então, era o azarão ali, né? E aí o primeiro jogo contra eles foi no nosso estádio. Perdemos de 1x0. E aí eu lembro que depois do jogo, eu chego pra trás e falo assim, vamos que tem mais um jogo e vai dar certo. Bora, a gente vai classificar lá. E aí chega lá em Amsterdã, primeiro tempo, 2x0 pra eles. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Você tava fora no primeiro tempo? Oi? Você tava fora? Não, eu joguei, joguei. Já tava, já dei, já tava. Já tava titular. E aí, pior que a gente tava jogando bem no primeiro tempo. Só que aí eles fizeram dois gols lá. Falei, caramba, velho. 3x0. A gente tinha que fazer três gols pra gente poder classificar. E aí eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí fomos pro vestiário, intervalo e tal. Aí quando a gente volta pro segundo tempo, a gente já volta com uma atitude um pouco diferente, mais agressiva e tal. E aí deu cinco minutos no primeiro tempo, eu faço o primeiro gol. E aí passa quatro minutos, eu faço o segundo. Aí eu falei, cara, o mais difícil já foi. A gente fez dois gols aqui e agora a gente tem meia hora pra fazer mais um. Exato. O mais difícil já foi, cara. A gente fez dois em nove minutos. E aí começa o tempo passando, o jogo fica mais tenso e tal. E aí vai pro último minuto do jogo. E aí eu falo assim, cara, é a última bola. Eu vou ficar perto da área aqui. E aí quando a bola sobrou assim pra mim, eu falei assim, cara, não quero nem saber se eu chutar grama, se eu chutar o adversário, eu vou chutar pro gol. E aí eu dei o chute na bola assim e ela dá uma resvaladinha no pé do zagueiro e tira um pouquinho no goleiro. Aí a bola entra no cantinho. Cara, aí a sensação, cara, não tem nem como explicar. Foi três gols numa semifinal de Champions com a perna esquerda, que é a minha perna ruim. E o último gol no último minuto do jogo, cara, assim, um monte de gente pode falar, não, é trabalho, é isso e aquilo. Tá bom, tudo bem, mas pra mim é Deus. Pra mim é Deus, porque o tanto que eu tava orando, né, e aí na hora eu só lembrei que no Paris Saint-Germain, nos últimos seis meses, foi um período muito difícil pra mim. Foi o período onde chegou o Neymar, chegou o Mbappé, e aí eu comecei a perder espaço no time e fiquei de fora, não ia nem para os jogos, não ia nem convocado para os jogos. E aí foi o período que Deus mandou o Miguel, meu primeiro filho. Então, quando eu chegava em casa e pegava o Miguel no colo, eu esquecia de todos os problemas que eu tava passando no campo e tal, e continuava dando o meu melhor, trabalhando, porque eu falei assim, Deus vai abrir uma porta pra mim. E aí chegou a porta do Tottenham. E aí nesse jogo do Ajax, eu lembrei, falei assim, caramba, em um jogo, um jogo, Deus recompensou todo o período difícil que eu passei no Paris Saint-Germain. Então, assim, foi muito, muito poderoso, foi fantástico, aquele jogo foi especial demais. Tem até a narração, né? Tem a narração, aquela narração foi demais. O Rogigo, ele foi muito feliz. Foi muito feliz, nossa, muito feliz nas palavras. E foi engraçado que, tipo, minha esposa tava grávida do Pedrinho, né? Ela tava grávida? Tava grávida. E ela ficou em casa em Londres, né? E aí quando eu fiz o primeiro gol, eu falei, caramba, beleza, legal. Fiz o segundo gol, falei assim, nossa, imagina como é que a Larissa tá em casa lá assistindo o jogo com o Pedrinho na barriga. Nossa, aí quando acabou o jogo que a gente classificou, a gente naquela festa lá no campo e tal, comemorando, eu só queria ir pro Vegera pegar o celular pra ver como é que ela tava, né? E aí eu liguei o FaceTime e ela tava com a cara desse tamanho aqui chorando e tal. Falei, mo, calma, segura aí, senão o Pedrinho vai nascer agora, calma. Nossa, foi demais, foi demais. Cara, a família deve sofrer muito, né? Nossa, demais. Fora do campo ali. Imagina em casa, né? Assistindo de longe. E aí minha família, né? Meus pais aqui no Brasil assistindo também. Eles pularam tudo na piscina depois do jogo, faziam uma festa só. Tchau. 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 Tchau.